Na António Arroio, uma das minhas miúdas lá de casa, a mais nova, tirou o curso de cinema, agora acabou finalmente na Escócia, como deve ser, etc, etc, mas andou na António Arroio. E eu lembro-me de ir à António Arroio, saber, perceber qual era o programa, e tive uma reunião com o diretor à altura, um tipo imocável, e ele disse-me, então e o material? Ele disse-me assim, material? Nós temos todo o material que queremos, olhe, venha cá. E eu fui. Então, o material estava todo guardado numa espécie de armazém, porque as obras dos ateliês que iriam servir de estúdios de cinema, não tinham sido construídos, portanto, aquilo estava no ginásio, depois aquilo acabou por meter água, água mesmo, numa chuvada qualquer, estragou-se o material, ou seja, e em casa eu tenho estas informações, olha, então, mas já estás a trabalhar com máquinas à série? Não, olha, estão nos caixotes, os caixotes já estão molhados, portanto, aquilo já deve estar tudo estragado.